A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês não precisam mais desta vida Sua vida fraca é uma doença! A CIDADE NO BRASIL Não! Eu ainda tenho muito a fazer! Volte a mim! A CIDADE NO BRASIL Sua vida fraca é uma doença! A CIDADE NO BRASIL Vocês não precisam mais desta vida! Está longe demais! DEFORANDO POR DENTRO! DEFORANDO POR DENTRO! Não! Eu ainda tenho muito a fazer! Volte a mim! Preciso chegar mais perto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está fora de alcance! DEFORAR UM POR DENTRO! Respirem fundo! Aceitem seu destino! DEVORANDO POR DENTRO! Sua vida fraca é uma doença! Vocês não precisam mais desta vida! Preciso chegar mais perto. Não! Eu ainda tenho muito a fazer! Volte a mim! Não! 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 Eu sou uma boa em, mas! Sua vida fraca é uma doença! Vocês não precisam mais desta vida! Sua vida fraca é uma doença! Sua vida fraca é uma doença! Sua vida fraca é uma doença! Vocês não precisam mais desta vida! Mana insuficiente! Não! Eu ainda tenho muito a fazer! Volte a mim! Está fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Está longe demais. Respirem fundo, aceitem seu destino, devorando por dentro! Sua vida fraca é uma... Respirem fundo, aceitem seu destino! Meu mana está baixo. Eu ainda tenho muito a fazer. Volte a mim! Está fora de alcance. Sonhei no sonho. Agora, acordo. Ai, pobre Naitendra. Ela serviu fielmente como guardiã do sonho e acabou sendo corrompida e transformada numa guardiã da corrupção. e vai. É isso aí, agora. É isso aí. Agora... É isso aí. Obrigado.